Música Shabbat shalom mais uma vez Você que nos assiste através da TV Sion Facebook, Youtube E principalmente a você Privilegiado que veio aqui ao vivo Está recebendo essa palavra, esse estudo Ao vivo aqui na Rádio Sion em Belo Horizonte Pessoal, quero convidar você a abrir a sua Bíblia Em Bereshit, Gênesis, capítulo 23, dê uma olhada aqui na tela Naquilo que será estudado hoje Gênesis, capítulo 23 A partir do verso 1º Até o capítulo 25, verso 18 Raftarad, primeira reis, capítulo 1º E Britardachá, de 1ª Coríntios 15, então aqui É o que será estudado hoje Para achar Hayei Sara A vida de Sara Vamos lá Gênesis, desculpa Capítulo 23 Verso 1º Tendo Sara Vivido 127 anos Morreu em Kiriath Arba Que é Hervron Na terra de Canaan E veio Abraão A lamentar E chorar por ela Levantou-se depois Abraão Da presença Da sua morte E falou aos filhos de Et Sou estrangeiro E morador Entre vós Dá-me a posse Da sepultura De sepultura convosco Para que eu sepulte A minha morta Responderam os filhos de Et A Abraão Dizendo Ouve no Senhor Tu és príncipe De Deus Entre nós Sepulta Numa das nossas Melhores sepulturas A tua morta Nenhum de nós Te vedará A sua sepultura Para sepultares A tua morta Então se levantou Abraão E se inclinou Diante do povo da terra Diante dos filhos de Et E lhes falou Dizendo Se é do vosso agrado Que eu sepulte A minha morta Ouvi-me E intercedei por mim Junto a Efron Filho de Zoar Para que ele me dê A caverna de Marpela Que tem no extremo Do seu campo Que madeia Pelo devido preço Imposto de sepultura Entre vós Ora Efron O Eteu Sentando-se no meio Dos filhos de Et Respondeu a Abraão Porque ele ouviu Do meio dos filhos de Et A saber Todos que entravam Pela porta Da sua cidade De modo nenhum Meu senhor Disse Efron Ouve-me Dou-te o campo E também a caverna Que nele está Na presença dos filhos O meu povo te dou Sepulta lá A tua morta Então se inclinou Abraão de novo Diante dos povos da terra E falou a Efron Na presença de todo o povo Dizendo Mas Se concordas Ouve-me Peço-te Darei o preço Do campo Toma-o de mim E sepultarei ali A minha morta Respondeu-lhe Efron Meu senhor Ouve-me Um terreno que vale Quatrocentos ciclos de prata Que é isso entre mim e ti Sepulta-lhe a tua morta Tendo ouvido isso Abraão De Efron Pesou-lhe a prata De que este lhe falara Diante dos filhos de Et Quatrocentos ciclos de prata Moeda corrente Entre os mercadores Assim o campo de Efron Que estava em Marpela Fronteiro a Mambri O campo A caverna E todo o arvoredo Que nele havia E todo o limite ao redor Se confirmaram Por posse a Abraão Na presença dos filhos de Et De todos que entravam Pela porta da sua cidade Depois sepultou Abraão A Sara Sua mulher Na caverna Do campo de Marpela Fronteiro de Mambri Que é Hebron Na terra de Canaã E assim Pelos filhos de Et Se confirmou a Abraão O direito do campo E da caverna Que nele estava Em posse De Sepultura Meu irmão Minha irmã Talvez Uma das porções Mais proféticas De toda a Torá Esteja aqui Essa porção Raia e Sara Ela não trata Só dessa história Que eu li aqui Ela trata De mais coisas Que inclusive As pessoas gostam Até de explorar Os outros assuntos Que essa paraxá trata Por exemplo Ela vai tratar aqui Do De Abraão Encontrando Buscando uma esposa Para Isaac Né Aquele cortejo Aquela história De Eliezer Que vai lá Buscar Rebeca Você conhece a história Muito bonita Por sinal Nós temos Nós temos então A história De Abraão Com seu Servo Eliezer O encontro De Isaac Com Rebeca E nós temos também Os descendentes De Abraão E a morte De Abraão Então a paraxá Termina com A morte de Abraão E ele sendo sepultado Lá na caverna De Marpelá De Marpelá Com Sara Então essa paraxá Pessoal Ela trata De muitos assuntos O próprio nome Dela já dá Um gancho Para nós Sabermos O que Deus Quer falar Com isso Preste atenção Uma coisa A negociação De Abraão Para comprar Essa caverna Lá em Hebron Que existe até hoje A caverna Dos patriarcas Existe até hoje Lá em Hebron Kiriat Arba Que chamava Tem mais texto Dedicado A compra Da caverna Do que Ao evento Da aquedá Sabe o que é aquedá? O quase sacrifício De Isaac A amarração De Isaac Que é um Algo importantíssimo Que é tido Como Uma das maiores Provas Talvez A maior Prova Que Abraão Teve que vencer Dos seus Dez testes Esse foi o maior E tem mais Texto dedicado A compra Da caverna Do que Ao quase Sacrifício De Isaac Por que? Aí os rabinos Já começam A maquinar O que Que o eterno Quer dizer Com isso? O que Que ele quer Que nós aprendamos Com essa história? Cada palavra Está aqui Cada palavra Está aqui Com um propósito Cada letra Do hebraico Ou no original Está lá Com um propósito Com um simbolismo Isso é muito rico A começar Pelo nome da porção Eu poderia falar Que uma hora Só pelo nome Só do nome da porção Raiei Sara O que é Raiei Sara? A vida de Sara Não é? Só que a porção Vai falar o que? Da morte dela Não se fala Da vida dela Fala-se da morte Mas o nome da porção É Raiei Sara Por quê? Por quê? Os rabinos falam Que é uma porção profética Aqui Há um exemplo De uma morte Que trouxe vida Através da morte De Sara Do evento Da compra Da caverna Abraão Conseguiu o quê? Estabelecer-se Oficialmente Na terra de Canaã Como proprietário Diante dos homens Diante do eterno Ele já tinha recebido Aquela propriedade Mas diante dos homens Há uma legitimação Do patriarca E vida é gerada Depois daí Se ele não conseguisse Comprar aquela caverna Ele não Não se sabe Se ele conseguiria Permanecer ali Então A começar Do nome da porção Vida de Sara Que mostra A morte de Sara Mas uma morte Que gerou o quê? Gerou redenção Gerou vida Vocês conhecem Alguma outra morte Na Torá Na Bíblia Nas Escrituras Os profetas O Novo Testamento Alguma morte Que gerou vida? Pessoal A porção Raia e Sara É uma porção Messiânica A começar Do seu nome Olha Ela morreu Em Kiriath Arba Arba Quer dizer quatro As quatro As quatro matriarcas Do povo de Israel Estão enterradas lá Por isso que a cidade Chamava Kiriath Arba Quatro Sara, Rebeca, Raquel E Leia Estão enterradas ali Então Sara Ela morre ali E Abraão Então compra Aquele campo E ele negocia Então com os Os Eteus E a negociação Em si Já é também Altamente profética Eu não preparei Muita coisa Sobre isso não Mas eu vou falar Um pouquinho disso Para você É fantástico É fantástico A negociação De Abraão Com os Eteus Faz com que Ele dê Alguns argumentos Que para os Rabinos Também são argumentos Fantásticos As coisas que ele fala Aqui são fantásticas Antes disso Então antes da gente estudar O que que Abraão O que que Abraão usou Para poder comprar a caverna Foi uma negociação Diferente pessoal O Geraldo falou Que como eu sou Emocionado com a porção Mas eu acho que a porção É da primeira vez Na Torá Que aparece comércio Gente comprando Gente vendendo E ele é meio comerciante Então ele gostou Porque é a primeira Primeira vez que aparece Essa coisa da compra Depois vai ter Mais compra Vai ter com Davi Tem outras coisas Mas aqui é a primeira vez Que Abraão compra E por que que Abraão Por que que a atitude De Abraão De Abraão É importante para você O que que você tem a ver Com Abraão O que que você tem a ver Com a vida de Abraão O que que você tem a ver Com as escolhas Que Abraão teve Pessoal Tudo é escolha Tudo é escolha Abraão teve que enfrentar Dez testes Dez provas Para que Pelo simples Prazer de Deus De tentar Abraão Não pessoal Para aprimorá-lo Para constituí-lo Como exemplo Para nós Para constituí-lo Como pai Daqueles que creem Pai da fé Deus o aprimora Através desses testes E todos eles Abraão teve a oportunidade De escolher A opção errada Deus não feriu Em momento algum Livre-arbítrio Do pai Abraão Ele tinha opção De negar Ele tinha opção De não entregar O seu filho Ele tinha opção De se voltar Contra Deus Pense comigo Deus tinha prometido Para ele Toda aquela terra Não tinha? Não tinha? Ele já tinha recebido A promessa Ele já tinha sido Dado até as Até as fronteiras Daquilo que seria Sua terra E aí A esposa dele Morre Ele não tinha lugar Nem para enterrar A própria esposa Espera aí Mas Deus me deu Posse dessa terra toda E eu não tenho E eu tenho que pedir Um terreno Para enterrar Minha esposa Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que me faz Passar essa humilhação Diante desses pagãos Diante desses gentios Ele não me deu Posse? E agora está aqui O corpo da minha esposa Sem lugar Para ser colocado? Eu não tenho Posse de nada Se eu tivesse Posse Deus teria me dado Favor Eu não tenho Posse de nada Eu não tenho nada Deus errou Deus não cumpriu Sua palavra para comigo Sabia que Abraão Podia ter dado Essa resposta a Deus? Mas ele escolheu Crer Ele escolheu Não ver Com os olhos Das circunstâncias Ele escolheu Confiar Em Deus E por isso Essa sua confiança E fé E obediência Lhe é imputado Até hoje Como Justiça Sedacá Justiça Retidão Ele sabia Que ele podia Confiar Nas promessas Do Eterno Mas ele teria Que ter As escolhas Corretas O que que Abraão Tem a ver Com você? O que que Abraão Tem a ver Comigo? Dá uma olhada Aqui na tela Comigo Para Chahai E Sara Há mais espaço Para o evento Da compra da caverna De Marpelá Do que Para o evento Da Aquedá O que que o Eterno Quer nos ensinar Com isso? Primeiro Abraão É pai Não só Da descendência De Israel Em Isaac Mas também É pai De todo aquele Que mediante Exua Serve Ao Deus De Abraão Não é isso? Não é isso? Vamos ver aqui? Olha Apóstolo Paulo Rabino Shaul E Abraão Para você Para você Era um exemplo Onde ele não Havia sido ainda Instituído Como judeu Ele foi o primeiro judeu E antes de ser Circuncidado Ele já nos deu O exemplo Tanto para os Circuncidados E como para os Não circuncidados Ele deu o exemplo Para ambos De obediência e justiça Então apóstolo Paulo Está falando Todos aqueles Que creem em Deus Seja o judeu Ou não judeu Se creem em Deus São também Devem ser Filhos de Abraão Olha aqui Gálatas 3.29 Eu coloquei Ele separado Porque é um que eu gosto mais Se vocês São do Messias De Cristo Também são Descendentes De Abraão E herdeiros Segundo a Promessa Quer saber de uma coisa? A aliança Que Deus fez Com Abraão É uma aliança Uma aliança Unilateral Unilateral É uma aliança Onde Deus faz Com Abraão E com a sua descendência Que envolve Fé E que envolve Uma terra Não é isso? Envolve o povo Envolve a crença Envolve o povo E envolve A terra A terra de Israel É parte da aliança Abraâmica Então todos aqueles Que servem a Deus Através de Yeshua Tem que entender Que Deus tem Com Israel Uma aliança Que vincula Aquele território Aos filhos de Abraão E Isaac E não é à toa Que a Torá Mostra em detalhes A compra desse local Lá em Hebron Para saber Para provar A presença judaica Ali Sei lá Dois mil anos Antes da criação Do islamismo Dois mil anos Antes de Maomé Já tinha-se ali Presença judaica Já tinha compra Já tinha judeu Comprando Com registro Na Torá De compra Por um judeu De propriedade Ali em Cana A terra Faz parte Da aliança Mas Gênesis 23 Tem Um trecho Que Tem despertado A curiosidade Dos rabinos Há muitos anos É o argumento Que Abraão Usa para comprar A caverna Olha só Capítulo 23 Verso 2 Assara morre Em Kiriath Arba Que é Hebron Na terra de Cana E veio Abraão A lamentar E a chorar Por ela Deixa eu só abrir Um parênteses aqui O verbo Que é usado aqui Para Lamentar E chorar É o mesmo É o mesmo verbo Em hebraico Que é usado lá Em Zacarias Capítulo 12 São dois locais Onde a expressão É a mesma O que é Zacarias Capítulo 12 Olharão Olharão Para ele A quem Transpassaram E chorarão Como se chora Por um filho Unigênto Esse chorar Esse lamento É a mesma expressão Que tem aqui Em Gênesis 23 Aí os rabinos Os rabinos falam Que Abraão Aqui Nenhum rabino Duvida que Zacarias 12 Está falando Sobre o Messias Ok E como aqui Usa o mesmo verbo Eles falam Então essa passagem Aqui é uma passagem Messiânica Então Abraão Pode ser visto Aqui como Messias Como alusão Ao Messias Olha que interessante Ele chora Ele chora também Ele lamenta Mas vamos avançar E aí ele levantou-se Depois Aí é outra coisa Vai a cama Vai a cama Avram Ele levanta-se Olha só Está falando aqui Da ressurreição Vai a com Levantar Erguer-se novamente Então é uma passagem Extremamente profética Olha E aí ele levanta-se Depois Da presença Da sua morta E ele fala Aos filhos De Heth Eu sou estrangeiro E morador Entre vós Vamos olhar aqui O que é isso No original Você pode ler aqui Comigo Ger Ve Toshav Anohi Imahem Se você não conseguiu ler Você tem que fazer O curso de Hebraico Hebraico Intensivo Ponto com Se você quiser ler A Bíblia no original Hebraico Intensivo Ponto com Você vai conseguir ler Isso aqui Muito mais Vamos cá Vem aqui comigo Ger Ve Toshav Anohi Imahem Eu sou Estrangeiro E morador Entre vós Tem um paradoxo Aí não tem não? Afinal de contas O que que ele é? Ou ele é Estrangeiro Ou ele é Morador Ger Quer dizer Alguém que está lá De passagem É ger Vem de lagur Acho que eu pus isso aqui Deixa eu ver Esses dois substantivos Anotam o tipo de relacionamento Com alguém Ou com uma terra Ou com uma região Ger Vem de lagur Que é o que? Residência Temporária É alguém estranho Alguém que está passando Por ali Toshav Vem de Lachêvet Quer dizer o que? Residência permanente Ele é cidadão Ou ele é Ger Ou ele é Toshav Ou ele é Cidadão Ou ele é Estrangeiro Ele não pode ser As duas coisas Ou pode? O que ele quis dizer? Que argumento é esse? Vocês entendem que é um paradoxo? E esses paradoxos Instigam os rabinos A pesquisarem mais Toda aparente Contradição Aparente paradoxo É um convite de Deus Para que você Cave mais profundamente E os rabinos Começaram a pesquisar Por que que Abraão Falou isso? Por que que Abraão Falou que ele é Estrangeiro e peregrino Ao mesmo tempo Não pode Ou ele é um Ou ele é outro Olha aqui comigo O pedido de Abraão Tem um aparente paradoxo Como é que alguém Pode ser Ger E Toshav Ao mesmo tempo A definição existencial De Abraão Define a posição Na sociedade Que os seus herdeiros Iriam Ocupar No mundo Olha isso Abraão está te ensinando Ao Há três mil anos Abraão fez algo Para te ensinar Para servir de exemplo A você O que que ele quer O que que ele quis ensinar Para nós Hoje Com essa resposta Com esse pedido Com essa frase Número um Nós Não Somos Deste Mundo Nós Somos Estrangeiros Abraão Isaac Jacó As doze tribos De Israel Moisés recebe a Torá Sai do Egito Com o povo Qual que é a primeira A mais constante Recorrente Recomendação De Deus Para os filhos De Israel Vocês não Farão Como o costume Dos povos Da terra Para onde vocês Estão indo Vocês não Vão Imitá-los Em nada Se eles fazem Isso Vocês não Vão fazer Se eles fazem Aquilo Outro Vocês vão Ficar longe Daquilo Se eles Têm essa Prática Vocês não Vão imitá-los Vocês serão Santos Para mim Separados É isso É isso É isso que Abraão Quis dizer Para aqueles Eteus Eu estou aqui Mas eu não sou daqui Por quê? Porque os valores Que regem a minha vida Não são daqui Os valores Que regem a minha vida Os valores Que me fazem viver Os princípios Pelos quais eu vivo Não são daqui Acompanhe comigo aqui Também a terra Não se venderá Em perpetuidade Porque a terra É minha Porque vocês São para mim Estrangeiros Gerim E peregrinos Olha aí Deus repete A mesma palavra De Abraão Lá para os filhos De Israel Em Levítico 25 Falando aqui do Se eu não me engano Aqui é do Jubileu Olha isso Aqui já tem outra Outra coisa Para você pensar Na sua casa Deus fala aqui Que a terra é dele E que a terra Não poderá ser vendida Como é que Abraão Compra a terra então? Deus falou Para não vender Deus falou Para não vender A terra é dele Como é que Abraão Compra a terra? Isso é fantástico Isso é fantástico Sabe por quê? Toda aliança A Abraâmica A Mosaica A Davídica E a Nova Todas elas Não existem Sem um preço Você sabia? Todas tem um preço Mateus A nova aliança É de graça Negativo meu amigo Pelo contrário É a mais cara De todas É a nova aliança Que o preço Que ela exige É o sangue Do filho De Deus Tem um preço Alguém pagou E Deus permite Que Abraão Compre ali Aquele espaço Como uma forma De o quê? Como um preço Aquela aliança Vem acompanhada De um preço Ele paga então Ele prepara Aquela casa Para os seus descendentes Ele oficializa Diante dos moradores Dali A sua posse Mesmo que Deus Já havia dado Para ele A promessa De posse Olha aqui Portanto Santificai-vos E sede santos Separados Porque eu Adonai Sou o vosso Deus E eu sou Santo Separados Você não é Desse mundo Não lute Para ser parecido Com o mundo Não lute Para ser amado Pelo mundo Isso é impossível Amado por Deus Odiado pelo mundo O princípio é esse O mundo Jace No maligno O que é isso? O mundo Opera Num sistema Do mal Satã Quando tenta Yeshua Mostra para ele Ali os reinos E o argumento Dele Quer dizer o seguinte Olha esses reinos Aí operam Segundo os meus Princípios Eles não operam Na premissa Do reino de Deus Eles operam Pelos meus Princípios Se você me adorar Aqui e me prostrar Eu vou te dar Isso tudo Eles me concederam Autoridade sobre tudo Porque não estão Vivendo os caminhos De Deus Satã Representa Esse sistema Do mal Pessoal Satã Representa O seu inimigo O meu inimigo Então Satã Não é inimigo De Deus Não Quem é inimigo De Satã É você Porque lá no Éden Lá no Éden Deus deu uma ordem O que que foi? Satã Eu vou pôr inimizade Entre você e o homem Você vai ter inimizade Com o homem Eu vou pôr inimizade Entre a tua descendência E a descendência Da mulher O que que é isso? É uma inimizade Satã É nosso inimigo Você combate Satã Você Você ora Você expulsa Os tútios de Satã Satã tem o seu exército E eles atuam Para poder o que? Te provar Eles atuam Para poder te aprimorar Mas eles atuam No mal Na esfera do mal Tudo sob o controle De Deus Então Quem é inimigo de Satã É você e eu Satã Tem o sistema Do mundo Você não faz Parte desse sistema Por isso que Abraão falou Eu sou guerra Eu sou estrangeiro Eu não sou como vocês Eu não penso como vocês Eu não ajo como vocês Eu não creio como vocês Eu não oro como vocês Eu não me visto como vocês Eu não como como vocês Eu não adoro como vocês Eu sou de um outro sistema Eu sou guerre E se você não for guerre também Na sua sociedade Meu amigo Você está em lugar errado Porque se você É descendente de Abraão Você também tem que ser estrangeiro Se você tem Abraão Como pai Você tem que ser estrangeiro Como ele Você tem que seguir os passos dele Ele era estrangeiro Você também tem que ser Agora estrangeiro Não é nominalmente Estrangeiro se faz o que? Prática Modos viventes Seu estilo de vida Determina se você é Ou não é daqui Não tem como pessoal Agradar o mundo E agradar a Deus Ao mesmo tempo Hoje eu vejo Parte do mundo cristão E do mundo judaico também Tentando se adaptar Para agradar o mundo Para agradar esses princípios Que o mundo apregoa Vai dar errado Vai entrar em choque Não tem como Você foi chamado Para ser estrangeiro Você foi chamado Para viver Para ser separado Ok? Olha aqui Se vocês fossem do mundo O mundo vos amaria Porque o mundo ama O que é seu Como todavia Vocês não são do mundo Pelo contrário Dele vos escolhi Por isso O mundo vos odeia Yeshua foi claro Yeshua foi claro Nós fomos escolhidos Do mundo Aí é o sistema Né pessoal É o sistema Eu lhes tenho dado A tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como eu também Não sou Yeshua disse Que os seus discípulos Não são daqui Não são do mundo Não pertencem A isso aqui A maneira como o mundo Educa os seus filhos Não tem que ser a maneira Como eu vou educar Os meus filhos A maneira como o mundo Se veste Não tem que ser a maneira Como eu me visto A maneira como o mundo Come e se diverte Não tem que ser a maneira Como eu vivo Eu vivo por princípios Mais sublimes Que me aproximam de Deus E não me afastam de Deus De sorte que somos Embaixadores em nome do Mashiach Como se Deus exortasse Por nosso Intermédio Você é embaixador Aí você já começa a entender Peraí Eu sou estrangeiro Mas eu sou embaixador O embaixador Deve Obrigatoriamente Habitar No território Estrangeiro Então o embaixador É cidadão Mas ao mesmo tempo Ele é estrangeiro Aí você começa a entender A sua função Você está representando Um lugar Em outro lugar A sua presença É representativa Você representa algo Por isso que você foi colocado aqui Por isso que quando você nasceu de novo Você não morreu Se Deus estivesse interessado Só na sua salvação Você mudaria de vida Teria uma experiência verdadeira Arrependeria de seus pecados Deus te levaria Igual fez com Elias Flá Vem uma Uma carruagem aí de fogo E te Translada para o céu Para que você vai ficar aqui Nesse sistema do mundo Que te odeia Você está aqui Para ser representante Do reino de Deus Onde você pertence Lá você é cidadão Você representa o reino aqui Por isso que você é embaixador Sabemos que somos de Deus E que o mundo inteiro Jaz no Maligno Maligno Diz Jô Pessoal Mas Se você segue o exemplo de Abraão E é estrangeiro Você também vai seguir o exemplo de Abraão E vai ser Cidadão Como? Olha aqui Ao mesmo tempo que você é estrangeiro Você é cidadão do mundo Por quê? Porque aqui você vive Aqui você ganha sua vida Aqui você trabalha Aqui você testemunha sobre Deus E o caminho de Deus Da salvação Aqui você expande o reino de Deus Através da sua vida Como cidadãos do mundo Você tem que ser cidadão Você tem que ser cidadão Você tem que fazer parte Você tem que morar aqui Você tem que influenciar esse mundo aqui De alguma forma Por que que os judeus As pessoas perguntam Ah Os judeus se destacam tanto Nos prêmios Nobel Eles conquistam Em 90% dos prêmios São todos os judeus Uma população que é Menos de 2% do mundo Detém mais Muito mais da metade Dos prêmios Nobel Se destacam muito mais Do que os outros povos Por que isso? Como que é isso? Ah Deus os abençoou Com uma benção da inteligência Ah É porque o povo escolhido Não é nada disso pessoal É porque Desde pequeno A nossa educação Tem sido Essa da Torá Essa dos passos de Abraão O que eu posso fazer Para melhorar O mundo No qual eu vim Morar E viver O que que eu posso fazer Para deixar aqui Para melhorar um pouco isso aqui Eu vou viver aqui 80, 90, 100 anos O que que eu vou ter feito Para melhorar A minha sociedade Que legado eu vou deixar O que que eu posso fazer Para ajudar isso aqui O que que eu posso fazer Para gerar Tikkun olam A restauração Do mundo Isso que importa Olha aqui Agora pois Se diligentemente Ouvirdes a minha voz E guardares a minha aliança Então sereis a minha propriedade Peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha Vós me sereis Reino de sacerdotes E nação Santa Vocês são a luz Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder A cidade edificada Sobre um monte Nem se acende uma candeia Para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador E ele alumia Todos os que se encontram Na casa Assim também Brilha a vossa luz Diante dos homens Para que eles Vejam as vossas Boas obras E glorifiquem ao vosso Pai Que está nos céus É o segredo Está aqui Tem que Dar bom testemunho Aqui nesse mundo Tem que dar bom testemunho Tem que viver uma vida Santa Separada Tem que contribuir Tem que ajudar Tem que contribuir Com a sociedade Tem que ter Olha Você tem que seguir Os passos de Abraão Abraão era hospitaleiro Abraão ajudava Os pobres Você tem que ter Uma preocupação Com a sociedade Tem que ter esse amor Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu próprio filho Como você tem Amado Essas vidas Que se perdem Pessoas que escolhem Pessoas que não conhecem O caminho de Deus Pessoas que vivem Na ignorância Como você tem afetado O mundo ao seu redor Então tem que ser morador Tem que viver Tem que dar bom testemunho E os mandamentos De Deus São aquilo que Deus Te deu para viver aqui Conforme as leis de lá Você entende isso? Mandamento é o que? Você tem princípios celestes Princípios dos céus Deus quer que você viva Princípios dos céus Na terra Então ele te deu Mandamentos O mandamento Você consegue viver Os princípios dos céus Na terra Essa é a função Dos mandamentos Fazer você ter uma vida boa Mandamento não foi dado Para te salvar Sabia disso? Nenhum rabino vai falar Que guardar a Torá Gera salvação Guardar a Torá Vai te dar uma vida De acordo com a vontade de Deus Vai fazer com que a sua vida Reflita O caráter de Deus Vai te aprimorar Vai te aproximar a Deus Olha Não peço Que os tires do mundo Mas sim Que os guardes Do mal É por isso pessoal Que eu nunca entendi Você que está me assistindo Eu nunca entendi Esses movimentos monásticos Sabe? Monasticismo surgiu aí Nos primeiros séculos O judaísmo nunca teve isso Porque não é bíblico Mas o cristianismo surgiu Com esses movimentos monásticos O que é isso? São pessoas que se excluem Da sociedade Com o argumento De irem servir a Deus O camarada se exclui Vai para uma montanha Vai para um Retiro Um mosteiro Um convento Sei lá o que Isso vai contra Isso vai contra a origem da fé Você entende? Que você carrega Deus consigo Você carrega o Emmanuel consigo É para ser luz Yeshua falou Você não pode pegar a luz E colocar debaixo da mesa Luz tem que brilhar Nas trevas Luz não brilha na luz Luz brilha nas trevas Se Yeshua estivesse vindo E ficasse só lá Com os discípulos Dentro da sinagoga Eu não estaria aqui hoje Então tem que ir Tem que ser luz Tem que brilhar Porque as pessoas Têm sede pessoal Olhe para mim Nós estamos vivendo O mundo é jaz no maligno As pessoas têm dentro de si Aquela fagulha De Deus Sabe? Todo mundo foi criado A imagem e semelhança de Deus Mesmo o camarada Que está nas trevas Dentro dele tem aquela fagulha Tem aquela coisa Que o conecta a Deus E o camarada Em determinado momento da vida Ele busca isso Ele sente a necessidade De se reconectar Aquela fagulha santa E ele vai buscar o quê? Ele vai buscar exemplos Ele vai buscar pessoas Que o ajudem A se conectar Com aquela fagulha Com o Espírito de Deus As pessoas estão com sede De fome pessoal Não seja negligente Olha a atitude de Abraão Aqui Vou encerrar com isso Uma coisa que me fascinou Sabe quem é o herói? Sabe quem foi o herói? Da história aqui Do capítulo 23? Quem você acha Que foi o herói da história? Quem foram os heróis Da história do capítulo 23? Na minha opinião Foram os Eteus Porque Abraão Chega com uma atitude O quê? Abraão Ele estava ali E ele precisava De ter De enterrar a Sara Ele precisava de ter Aposta naquele local Aí ele chega Para os Eteus Pedindo Olha Vocês tem que me ajudar Me vendam aí Pelo preço justo Olha a resposta Dos Eteus pessoal Veja isso Quando você Você acha que não tem gente Com fome e com sede Você acha que não tem gente Sendo abençoada Com o seu testemunho Olha a resposta Desse povo Para Abraão Sou estrangeiro e morador Papapá Verso 5 Responderam os filhos de Ete Abraão dizendo Senhor Adonim Ouça-nos Você é Príncipe de Deus Entre nós Sepulta a sua morta Onde você quiser Eles reconhecem A posição De Abraão Eles reconhecem A aliança De Abraão Eles reconhecem O vínculo De Abraão Com o Eterno E com a Terra Sabe o termo Que eles usam Aqui em Hebraico Nasci Nasci Elohim Príncipe De Deus Sabe onde é que Esse termo é usado Vocês tem que entender Por isso que os rabinos Falam que essa Paraxá Tipifica o Messias Abraão Tipifica o Messias Ele é reconhecido Ali pelas nações Como Príncipe de Deus E as nações Facilitam Para que ele o que? Entre na aliança Que Deus tinha para ele Nas promessas Que Deus tinha para ele Isso é profético Aí você vai lá Para Ezequiel Por exemplo Você vai para Para Ezequiel No capítulo Deixa eu ver aqui Pode ser Capítulo 34 Aí você vai ver Que Deus vai Que Deus vai Retornar o seu povo De volta a Sião E esse povo vai voltar Com ajuda As nações vão ajudar Os judeus a voltarem Para Sião As nações vão Dar dinheiro Eles vão voltar Com as riquezas Das nações As nações vão ajudar Reconstruindo Sião As nações vão Reconhecer Israel Como príncipe de Deus Como que as nações Vão reconhecer isso? Como que as nações Vão reconhecer Que Israel Ainda é o povo Escolhido de Deus Que ainda tem propósitos Para Israel Que Deus Vão substituir Israel Como que as nações Vão descobrir isso? Através de Yeshua O Messias Tu és príncipe De Elohim Entre nós Olha o que que diz Ezequiel 34 23 Suscitarei Para elas Para as minhas ovelhas Um só pastor E ele As apacentará O meu servo Davi É que as apacentará E eles Ele lhes servirá De pastor Todo rabino Concorda que essa profecia Aqui está falando Do Messias 24 Eu Adonai Lhes serei por Deus E o meu servo Davi Será Príncipe Nasci No meio delas Eu O Senhor O disse Olha que coisa Impressionante Os eteus Um motivando O outro Dizendo Vamos Vamos subir Ao monte Da casa Do Senhor Para que ele Nos ensine A sua lei E andemos No seu caminho Porque a Torá Saia de Sião E a palavra do eterno De Jerusalém Vamos subir Então para Sião Quem vai falar Aí são as nações São os gentios São as nações Os eteus Aqui simbolizam o que? Os eteus Aqui simbolizam As nações Que reconhecem O chamado de Israel Sabe o que eu vejo Aqui nesse Gênesis Capítulo 23 Eu vejo aqui Romanos 11 Pessoal Eu vejo aqui Romanos 11 Claramente Eu vejo aqui Efésios 2 As nações Entrando com Abraão No plano de Deus Isso é fantástico Vamos aqui adiantar Olha Portanto Quer comais Quer bebais Ou façais Outra coisa Qualquer Fazei tudo Para a glória De Deus Vamos seguir o exemplo De Abraão Olha aqui Antes Vocês eram trevas Mas agora São luz No Senhor Então Andem Como filhos Da luz Porque o fruto Da luz Consiste em toda Bondade Justiça e verdade Provando sempre O que é agradável Ao Senhor E não sejam Cúmplices Nas obras Infrutíferas Das trevas Antes Porém Reprovai-as Porque o que eles Fazem em oculto É o só Refletir É vergonha Andar Na luz Reprovar As obras Das trevas Quando se é parte Do reino De Deus Somos Ao mesmo Tempo Estrangeiros E também Moradores Neste mundo Você só consegue Ser estrangeiro E morador Ao mesmo tempo Se você for Cidadão Do reino De Deus Aí você consegue Ser estrangeiro E morador Ao mesmo tempo Membro Cidadão Do reino De Deus Amém pessoal Estão entendendo? Vamos lá A última aqui Página Olha Somos estrangeiros Porque não pertencemos Ao sistema Deste mundo Aos princípios Que regem As sociedades É Distantes Dos caminhos De Deus Estamos passando Por este mundo Ao mesmo tempo Em que Vivemos Nele Você vê Que Abraão Aqui Quando vai Dialogar Com os Eteus O que ele faz? São pagãos Quer dizer Abraão Nem sabia Eu acho Que ele nem Entendia Que eles tinham Tanta Estima Por ele Por ele E o que Ele faz Quando ele Vai Conversar Ele se Prostra O homem Que recebeu O maior Chamado Do planeta Na época Se Prostra Serve de Exemplo Para nós Ele fala Eu sou Estrangeiro Eu estou Aqui entre vocês Mas eu sou Estrangeiro Ele se Prostra Ele se Humilha Eu vi Um rabino Falando sobre isso Ele disse Olha isso aqui Serve para o povo judeu Esse orgulho Nosso judaico Ah porque o meu Sobrenome é Coen O meu Sobrenome é Leve O meu Sobrenome é Isso Meu avô É rabino Ele falou Esse tipo De orgulho De irros Esse pedigree Judaico Que as pessoas Que no judaísmo É tanto valorizado Isso aí tem Destruído Israel Ele falou Senhor Se a nossa função Vai ser luz Para as nações Nós temos Que ser mais Humildes Nós temos Que chegar Mais as nações Tem que parar Com esse orgulho Aí Perguntou Para o rabino Uma pessoa Perguntou Para o rabino Rabino O que nós Temos Que fazer Então Para trazer A gueula A redenção A vinda Do machia O rabino Falou Olha Tem que ter Um pidion Rabino Sabe O que é Pidion Rabino Pidion Rabino É o resgate Do primogênito Que Deus Ordena Deus fala Que todo Primogênito É do sacerdote Não é isso Tem que ter O rabino Falou Tem que ter Um resgate Tem que ter Um pidion Rabino Resgate Primogênito Aí Perguntou Mas como assim Rabino Olha Os cristãos Tomaram Yeshua Para si Nós Israel Somos chamados Na Torá De nação De sacerdotes Reino Reino De sacerdotes Nação Santa Então Nós representamos Para as nações O sacerdote De Deus O sacerdócio De Deus E o nosso Primogênito Foi tomado Sem resgate Então A primeira coisa Que os cristãos Têm que fazer É Devolver O nosso primogênito Trazer ele Para casa Rabino Não messiânico É trazer Jesus De volta Para casa Aí ele ainda Falou assim E traga os dois E aí perguntaram Mas que dois Os dois O Yeshua E o Jesus Vem os dois Vem os dois Traz igual faria com José Traz o Tsefnato Pané Traz o Iosef Traz os dois Não interessa Se está distante Se é isso Se é Jesus Romano Não importa Traga os dois Para casa E aqui Nós vamos honrá-lo E tem que ter resgate Tem que ter A compensação Olha isso Pessoal Aí o Rabino Falou Se isso acontecer Aí ele volta Aí ele volta Como Yeshua Porque agora Ele é Yeshua O Rabino falou Aí perguntaram Mas por que Yeshua É aquele acróstico Seja o seu nome Sua memória esquisita Eu falei Não Yeshua É porque ele perdeu O Ain A última letra O A É o Ain Ele perdeu o Ain Porque ele está incompleto Do jeito que ele é visto Hoje ele está incompleto Ele não é Yeshua Nosso Messias Ele é Yeshua Está faltando uma letra Quando regressarem ele Trouxerem ele de volta Para casa E ele voltar Aí ele vai voltar Como Yeshua Completo Pessoal Isso é fantástico Estou falando que eu concordo Com tudo que o Rabino falou Mas ouvir essas palavras De um Rabino De um Rabino Que Sabe Não Ele falou Olha O cristianismo tem a luz Mas não tem O Clalim O que é Clalim? Clalim é Recipiente O cristianismo tem a luz Mas não tem recipiente Não tem como Não tem como guardar Não tem como andar com essa luz Por quê? Não tem Torá Eu fiquei ouvindo Aquelas palavras Eu não estava acreditando Aí o outro falou Ah Rabino Então nós temos que ajudar Então nós temos que ajudar O regresso dele Apressar a vinda dele Então vamos ensinar A Torá Para as ações Não Não pode Aí ele falou Não, não pode Não, mas olha que interessante Aí ele soltou na hora Não pode Gentil não estuda Torá Aí falou Mas como assim Rabino? No final lá Jeremias fala que Todos me conhecerão Todos comerão Como é que é? Mel Manteiga e mel Uma expressão que ele usou Todos vão comer mel Ou seja Todo mundo vai saber a Torá Então o que que custa A gente começar a ensinar A Torá para eles Não a Torá de ensinar eles A usar Tzitzit Ensinar a se considerar Mas os princípios bons Que a gente pode aplicar Vamos ensinar para eles Aí ele falou Não, então Aí ele falou assim Ah Então pode Então essa Torá Pode ensinar para eles Aí o outro Era messiano Ele falou Não, mas tem que ensinar sim A boa Torá Aí o Rabino O que não é messiano Ele falou assim Olha Você tem que entender Que Yeshu Yeshua O Natsrut Que é o cristianismo Eles Estão em um patamar Acima da Torá Aí o Rabino Como assim acima da Torá? Porque eles Não tem que guardar a Torá Como nós Então eles estão isentos De várias coisas da Torá Então é como se estivessem Acima da Torá Mas ao mesmo tempo Eles tem que ter essa Torá Para servir de receptáculo Da luz A luz é uma alusão A uma xia Então eles tem uma xia Mas sem entendimento Tem uma xia Mas tem dificuldade De andar com ele O invólucro Tem que ter o recipiente Da luz que falta Aí falaram com ele Pois é E o judaísmo normativo De hoje? Vocês tem todo o recipiente Vocês tem Torá Vocês tem Midrash Vocês tem Talmud Tem Halahá E aí? Vocês tem recipiente Cadê a luz? Nós não temos a luz Nós temos recipiente Mas não temos luz Qual é a pergunta De um milhão de dólares? Então por que não Unir o que? A luz Ao recipiente Falta pouco pessoal Falta pouco Para esse dia acontecer Mas eu estou mostrando Para vocês Diálogo de Rabinos Que temem a Deus Que estão antenados Ao que está acontecendo Que estudam O Novo Testamento O Rabino citava O Novo Testamento Assim de cor Não, você não lembra Quando Yeshua fala Você não lembra Aí o Não-Messiânico Falando para o Messiano Você não lembra Lá de Mate 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 24 Mate Que nome é esse? Mate Mate é Mateus em hebraico Mate vem de Matai Quando? O Evangelho de Mateus É um livro profético O Rabino falando Não-Messiânico O Evangelho de Mateus É um livro profético Fala do futuro Por isso que o nome dele É Mate Vem de Matai Quando? Você não lembra Lá de Mateus 24? O que que fala Mateus 24? Olhar lá A folha da figueira Quando tiver o fruto Tal Você já sabe Que está próximo O O Verão O que que é verão Em hebraico? Aí o Rabino falou assim Está vendo? Eles tem que estudar hebraico Porque se ler o Novo Testamento Sem entender hebraico As palavras de Yeshua Vão ficar soltas Se você ler lá Que você sabendo Que está próximo o verão Você vai se preparar Você não vai entender nada Verão em hebraico É kites É uma alusão A palavra kites Kites e kites É a mesma coisa Quer dizer fim Então quando Yeshua Fala verão Ele quer dizer fim Kites é fim Kites Saber que o fim Está próximo Sabe? Então olha para Israel E ele falava Das profecias Falava da figueira Por que que Yeshua Não comeu a figueira? O figo, né? Por que que ele amaldiçoou E não comeu? Porque não estava pronto É, o cristianismo Não está pronto É, aí ele começou A tecer Eu falei, gente Isso aí tem que falar Para as pessoas Isso porque Deus está fazendo A sua obra No meio do seu povo E olha Deus está trazendo Yeshua de volta Para casa Eu assistindo isso Eu falei, gente Yeshua está voltando Para casa Esses rabinos Estão sabendo Mais do novo testamento Do que eu Então é claro Que eles não tem Aquele nível de crença ainda Porque não houve Ainda uma revelação É espiritual isso Mas todo O recipiente Eles estão construindo Aí é só a luz entrar Vai estar tudo pronto Não é preparar o caminho Aplanar o caminho Para o rei Eles estão aplanando Está deixando tudo prontinho Só vai faltar A grande revelação Só vai faltar Se Yeshua descer Lá dos portões de Roma E falar Olha Ani Ani Yeshua Yeshua completo Com A Ani Yeshua Deixa eu só terminar aqui Para mostrar para vocês Olha Dê uma olhada aqui Você é estrangeiro Você também é cidadão Morador do mundo E como tal Sua função é influenciar Transformar este mundo Em um local melhor Para se viver Através das nossas vidas Testemunhamos Que não pertencemos A este mundo Mas sim a um reino superior De moral e virtudes celestes Que podem e devem ser aplicados Aqui Para aprimorar e fazer Ticonolam Para restaurar o mundo Ao vivermos no mundo Como estrangeiros Cidadãos do reino de Deus E cidadãos Em nossos atos diários Estaremos trabalhando Para redimir o mundo Transformando em uma extensão Do reino celeste Restauração Já é a frase Que nós sempre profetizamos Aqui Em nome de Yeshua Amém E amém Que Deus abençoe a sua vida Grandemente Que você possa participar Dessa geulá Desta redenção Através Do Mashiach Yeshua Ben David Ben Abraham Amém Amém